Música 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 Esse é um estilo de vida. Você está com bastante bem. Este é um estilo de vida. É um tipo de grande motor. Um estilo de vida como um barulho que tem. Eu escuto que este mundo é muito bonito. Por favor, que gente que estão indo para o mundo do bom. é que você não vai fazer isso? é isso antes de fazer a minha vida é meu Deus 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 você está em local? é meu Deus é meu Deus já tinha You ter ido enquanto ди ocum-andana amazon raid repentance sim é tudo alguns porco não entendem o pessoal é um filho por favor amigos poderia viver será que esses as pessoas não estão penas já vamos para fazer isso achamos é o doconho a adiha a manna 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 mishai ala aça a uça a vactyain a tura banda canadida hooka canadida bazaar aça a bazaar aça o aça o banda saad de serigit aça a o açao Essa é a verdadeira, queması, ela foi amada. Nunca foi formado com reçu. Se podermos, rodas e todas as pessoas atoram. Wow, wow, wow. Agora agora, a gente tem que ter um grande ser, olha assim. A gente tem que terido, a gente tem que ter. Então, a gente está fazendo o que 11,00? そこ, voce, o astróando, o jardim dos, o jardim dos, o jardim dos, tudo certo. Olha só, o que ficou percebendo ou não. Não acontece? Na verdade, eu não estou falando. Os virem estão a vida de hindu, eles têm um vídeo de queijar. Eles não têm mais de queijo. Mas os virem ficaram dentro do mundo. E agora, eu sou de queijar, eu não estou mergada. Não, eu não tenho que ligar. Os inimigos estão lá. Os virem da história do mundo. O que é isso? O que é que é isso? São dilemmas não se conhece, mas eles estão cheias deles breaking noально uns como Cára no community que Inselhe com Запórho Amor um bom nome Você quem faz isso? Quem accusa O insultado é?? ele temala sua sára e todo aqui lá ficar com gols quando a malas estão descações ele temagado tudo eles São procurando. O que é o que é o que é o que é o que é? lawiri e a chamada de Bandeira Quando eles viram Udia Um dos templos Dua redução Unde Os pais Eles Descubra Um dos Os pais Todos os pais O dos wirklich Acontece com gente Oas não são de vida. Houve uma frente. Houve uma parte ao lado da frente, e se dispõe e ter uma historicidade. Aqui está o mandir. Aqui está o 4 dezo? Aqui está o 4 dezo, então não está bem vindo. Então, aqui está o mandir. E aqui está o bacto. E aqui está o mandir. Então era tão alto e grande, e o senhor morrige falou sobre o senhor. E foram uns 10 metros. Sim, os bairros foram descansados. E os bairros foram descansados. E eles foram descansados. O amareno, ele da famosa, sobretudo, o fantasma da mangueira, quando ele saia toda salva, ele tia a lada. Onde tem material de chatejo, deixando você texts, reflita, deixando sua mão dentro de mini-gras, deixando sua para o pinto. Eles estão levando a chatejo. Este valor está feito agora. Não, não há nada com os caras. O que é isso? um grande arrastcionei ele é hindo ele é um sikh que é tão fácil sim 20 anos sim 3 pais ele é a vição? sim, é um sakh seu sakh ele é um sakh está o sakh não tem um sakh está com um sakh o sakh pão O que é isso? Nós não temos as pessoas que podem fazer uma coisa que estamos fazendo. É que eu gostaria que nós vamos aprender. Agora, então, nós vamos aprender. Nós vamos aprender a fazer um negócio que eles fazem. Alguns de trabalho que eles fazem, eles fazem o trabalho de um negócio que eles fazem. Nós vamos fazer isso. Nosso que temos que fazer isso aqui. Agora, nós temos que aprender. Os hindus eles são muito bons para mim. Eles são muito bons para mim. Os hindus eles são muito bons. O que é isso? 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 O que? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?